Colocar alimentos muito quentes dentro de uma geladeira aumenta o consumo de energia? Essa é a nossa dica da semana. Será que se eu colocar um alimento quente em minha geladeira, estarei aumentando o meu consumo de energia elétrica? Ou isso é apenas um mito? Para responder essa pergunta, vamos entender como funciona uma geladeira. Basicamente, uma geladeira tem um motor responsável pela circulação do gás que vai fazer com que ela atinja baixas temperaturas. Dentro da geladeira, temos um termostato que desliga o motor quando a temperatura interna atinge um valor estabelecido. Em condições normais, passará um certo tempo até que a temperatura interna comece a subir. Quando a temperatura interna sobe, o termostato sente a variação e agora faz com que o motor ligue até que ela atinja novamente o valor estabelecido. A temperatura interna sobe quando colocamos alimentos com temperatura ambiente no interior da geladeira ou quando abrimos a porta por um longo período sem necessidade. No caso de um alimento em temperatura ambiente colocado na geladeira, temos a troca de calor do alimento mais quente com a geladeira. O alimento vai perdendo calor para o ambiente interno, fazendo com que a temperatura suba e o motor ligue novamente. Quanto mais alimentos forem colocados, mais tempo o motor permanecerá ligado até que a temperatura interna chegue ao valor desejado. Quando abrimos a porta por longos períodos sem necessidade, acontece o mesmo, pois temos a troca de calor da parte externa com a parte interna. Se tomarmos como base esse funcionamento, fica fácil entender o que acontece quando colocamos um alimento muito quente dentro de uma geladeira. É como se estivéssemos colocando vários alimentos em temperatura ambiente ou como se estivéssemos com a porta aberta por um longo período. Com termografia, fica fácil verificar a grande diferença de temperatura que fará com que sua geladeira tenha que trabalhar por um tempo muito maior para que a temperatura interna chegue novamente ao valor desejado, consumindo assim mais energia elétrica. Essa foi a nossa dica da semana. Até a próxima.